Fala galera, bom dia, mais um vídeo aqui do canal Fogão do Meu Coração, as coisas no carnaval estão um pouco mais devagar, né? Não tem muitas notícias novas, porém tem coisas interessantes acontecendo, tá? Uma delas é a chegada do nosso novo reforço, cara, ele já conheceu o elenco, foi batizado, né? Tomou a famosa, passou ali pelo famoso corredor polonês e vamos falar sobre isso. Além disso, o Botafogo acertou mais uma contratação aí para a equipe sub-20. Vamos falar também sobre o gramado do Maracanã e muitas coisas acontecendo aí nos bastidores da galera falando a respeito disso. Então, tem bastante coisa aqui acontecendo até, cara, não tá tão parado assim. Vamos falar sobre essas notícias, tá? Vou deixar aí, vou pedir para você deixar o like, ativar o sininho, compartilhar com os amigos e tacar aí um foguinho nesse comentário, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel, estou aqui todos os dias atualizando vocês aí sobre o Glorioso, tá? Sem mais delongas, vou soltar essa intro e vou voltar falando de Botafogo. Vem comigo. É, galera, eu sei que a gente reclama bastante aí da amorosidade do Botafogo para fechar algumas contratações, tá bom? Muita novela, muita enrolação, enfim, mas as coisas não são tão fáceis quanto parece, tá? Tem muitos detalhes a ser ajustados, muitas negociações ali são difíceis, né? E o Botafogo recebeu um elogio aí nos bastidores, tá? O Espaço Glorioso compartilhou aqui essa informação, né? E falou assim, ó, a gente reclama de que tudo no Botafogo vira novela. Mas hoje, no caso, ontem, né, que ele passou essa notícia, tivemos entrevistas da Mensoares e do empresário do Luiz Henrique dizendo que as negociações com o Botafogo foram rápidas, cara. Foi tranquilo negociar no Botafogo, elogiaram o Botafogo por isso. E, cara, como o Espaço Glorioso falou aqui, é bom reconhecer também quando as coisas funcionam, tá? O Luiz Henrique era uma negociação muito difícil e o empresário dele elogiou o Botafogo, diferente da novela que tava saindo na mídia, né? Tavam acertando detalhes e o Botafogo aí foi elogiado pelo empresário pela rapidez da negociação, tá? Além disso, nosso novo lateral, Damien Soares, também elogiou o Botafogo pela rapidez da negociação e facilidade em acertar aí a parte burocrática, cara. Então, fica aqui meus parabéns ao Botafogo, quando tem que se elogiar, tem que se elogiar, né? Não tem jeito. Falando do Damien Soares, ele treinou pela primeira vez aí com o elenco e foi batizado pelos companheiros, tá? Passou aí pelo famoso corredor polonês e quem é o louco de dar um tapinha nesse cara, né? O cara é doidão e a galera batizou aí o nosso novo lateral direito, cara. Ele foi oficializado aí na sexta-feira como reforço do Botafogo, tá? Já treinou sábado e pela primeira vez com o grupo no CT no espaço Lonier, tá bom? Então, ele foi oficializado sexta-feira, ontem já treinou e tá aí já com a equipe, tá? O treino deste sábado marcou a reapresentação do grupo após dois dias de folga, tá? O técnico Thiago Nunes deu início à preparação para enfrentar a volta redonda na quarta-feira, tá? Para este compromisso, o Botafogo não poderá contar com o Halter, né? Que terá que cumprir suspensão por terceiro cartão amarelo. Então, John, que tá machucado, assim como Rafael, Marçal, Patrick de Paula, Jacob Montes e Jefinho, tá bom? Então, o Botafogo sem alguns jogadores, mas o Dabin Soares já aí treinando com a equipe, cara. Muito esperançoso em ver como esse jogador vai sair, cara. Um jogador raçudo, um jogador que pode mudar a mentalidade ali na parte defensiva do time. Um jogador, cara, muito cativeiro, né? O famoso argentino. Então, cara, deixa aí nos comentários também a sua opinião sobre esse atleta, como você acha que ele vai sair. Eu acho que é o que o Botafogo precisa, cara. Eu acho, assim, que o Botafogo tava necessitando de um cara experiente, assim. Vamos ver aí como ele vai se sair no Glorioso. Toda a sorte do mundo aí para Damian Soares, tá bom? E continuando falando aí de novos jogadores, cara. O Botafogo fechou a concessão de lateral direito para o sub-20, tá? O lateral direito veio do Sampaio Correia, tá bom? O Sampaio Correia aí, time da região dos Lagos, o Botafogo segue contratando jogadores também para a base. Nesta semana, o clube anunciou aí o lateral direito Rômulo, de 17 anos, tá? Ele tá chegando por empréstimo do Sampaio Correia e vai ficar até janeiro de 2025, tá? Ele foi vice-campeão carioca sobre 17 da Série A2 no ano passado com o clube de Saquarema, marcando dois gols em 12 partidas, cara. Na ocasião, o Sampaio Correia perdeu a final para o Serrano, tá? Nesta semana, o Botafogo já havia fechado com as relações do volante Charles, ex-Náutico, e também do lateral direito Rodrigo Guetti. Acho que é assim que se fala, Rodrigo Guetti, enfim, do retrô por empréstimo até o fim da Copa São Paulo de 2025. Então, o Botafogo continua muito forte nos bastidores aí, fechando negociações de jogadores para a base. Muitos desses jogadores podem aí voltar, ser escalado aí no Botafogo e voltar aí e ir para o time titular do Botafogo em algum momento, cara. Ou pelo menos para o elenco principal, né? O Botafogo já utilizou, o próprio Jeffinho trilhou esse caminho, né? Chegou do Resende, foi utilizado aí no time principal e hoje é um dos destaques da equipe, depois de passar pelo Lyon e agora o Botafogo trazendo aí mais atletas, cara. Muito bom o trabalho de base que o Botafogo vem fazendo na captação de jogadores. Falta ainda melhorar bastante, né, o time da base, porém, tem negociado aí com jogadores que são revelações aí para o Sub-20. Vamos ver se algum deles pode ser útil para o Botafogo num período aí de curto espaço de tempo, cara. Falando aqui sobre gramado agora, cara, o gramado do Maracanã mais uma vez passa uma vergonha. Para a galera que reclama do Nilton, o gramado do Maracanã continua aí, né, sendo bem pior, tá? O Matheus Cunha reclamou aí do gramado do Maracanã, tá? Falando que está duro, que o pé de apoio dói ao dar lançamento e que está atrapalhando o time, tá? O jogador do Flamengo aí reclamou bastante do gramado. O gramado ficou dois meses sem jogos para reformas e quando volta, o nível volta aí de sendo esse nível vergonhoso, tá? Então, para quem reclama aí do Nilton, para quem fala que o Nilton é um gramado ruim, né, principalmente alguns rivais aí, parece o gramado do Maracanã, mesmo não sendo sintético, não é dos melhores, tá? Jogadores reclamando, é o gramado duro, o pé doendo quando dá lançamento, enfim, muitos times sendo atrapalhados. O gramado dois meses sem jogos para reforma e mesmo assim continua num nível muito patético, cara. Então, tá aí a lição para essa galera aí que fala mal do Nilton Santos, o gramado do Maracanã num estado muito pior, tá bom? Falando ainda sobre o Botafogo, cara, vamos falar por último aqui sobre o Luiz Henrique. O Bebeto aí, ex-jogador do Botafogo, inclusive, falou sobre o Luiz Henrique em entrevista ao podcast Fora do Jogo, tá? Ele falou assim, ó, gosto muito dele, acho que tem tudo para brilhar no Botafogo. Ele vestiu a camisa e encaixou bem nele e ele foi muito bem na partida que jogou lá, né, contra o Flamengo. Apesar de não ter feito gol, mas dá para ver que ele vai ajudar muito o Botafogo. Ele tem que fazer o dele, treinar, se dedicar ao máximo, se cuidar. Ele se cuidando dentro de campo, ele vai chegar e vai render, porque tem qualidade. Deus deu o dom a ele e a qualidade dele e a habilidade dele são muito grandes. Se cuidando, não tem jeito, vai cair nos braços da torcida. Ele já demonstrou que é diferente e ele praticamente treinou dois dias no Botafogo e já foi para o jogo. Essa vontade de querer jogar, de querer estar vestindo a camisa, isso é importante. Isso contagia a torcida. Então já está aí o Luiz Henrique caindo nas graças dos comentaristas aí, sendo bem avaliado por ex-atletas, né, por pessoas que acompanham o futebol. E o Luiz Henrique pode render muito no Botafogo, cara. Eu quero oferecer a sua opinião no vídeo de hoje sobre a sua expectativa aí para a continuidade do Luiz Henrique no Botafogo, sua expectativa para a chegada do nosso novo lateral da Mensuares, tá bom? Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre esses dois jogadores. A gente valoriza muito a sua opinião, a gente quer ouvir muito a sua opinião aqui neste canal, tá bom? Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse, o videozinho mais curto, né, notícias mais rápidas aqui. Carnaval, todo mundo meio na morosidade, meio parado, tá? E é isso, galera. Até disse que minha voz está um pouco rouca aqui, né? Curtiu um bloquinho, enfim, mas é isso, galera. O Botafogo não para, as notícias não param, mesmo sendo poucas notícias, trouxemos aí tudo o que houve aí, tudo o que aconteceu aí no último dia sobre o Botafogo, tá? Meio-dia tem Gustavo aqui trazendo live para vocês, tá bom? Então se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu comentário, deixe aí seu like. Meu nome é Gabriel, para quem não me conhecia, para quem me conhece, muito obrigado por voltar no vídeo de hoje, tá? Tamo junto, um grande abraço, até mais tarde.